Fala tio Chico, boa noite, tudo bem? Beijo Estamos aí com essa polêmica agora da CB300F e os seus maravilhosos concessionários Chico, eu estava fazendo um cálculo bem básico aqui, sabe o que muitos concessionários fazem? Olha a jogada que eles fazem Imaginamos que tem 58 pessoas na fila de espera, correto? Há dois mil reais em média que cada um vai dar Tem uns que vão dar mais, outros menos, mas vamos multar dois mil de média Isso dá 116 mil Com esses 116 mil, a concessionária já pode antecipar pelo menos mais oito motos da Honda Pegando, no caso, ele pegou o preço antigo, entendeu? Porque agora já aumentou na fábrica da Honda, provavelmente vai aumentar um pouco para eles também E quando chega eles vão repassar mais esse valor por cliente Então o que acontece? Eu até fiz questão hoje de ligar para a concessionária daquele meu amigo que eu estava iniciando a negociação lá no início E aqui na região de Santa Catarina, aqui no Vale do Itagê Eles estavam pedindo 26.990 na moto Agora foi para 28.990 E ele falou que o prazo de entrega é para 60 dias Isso se eu fizer o cadastro antecipando aqueles mil reais Então, Tico, olha só a maracutaia desses caras Olha o ágio que eles estão colocando aqui na nossa região E aqui é aquele esquema Tudo, a sua Honda aqui é tudo Faz uma formação de cartel E esse preço não tem Tu pode ir em qualquer lugar, é tudo o mesmo valor, entendeu? É brincadeira E é isso aí, tio Eu só estou aqui mesmo para agradecer ao tio Chico Que eu me livrei disso aí, sabe? Eu tinha um fufu formigante Era meio apressado para as coisas E hoje, cara, eu estou muito tranquilo Graças ao tio Chico aí Os conselhos do tio Chico, né? Que a gente acompanha no canal desde o ano passado E vamos aguardar Eu não tenho pressa Eu queria que os brasileiros também fossem mais conscientes Mas infelizmente, pelo que a gente vê na fila de espera aí Infelizmente não são, né? Por isso que os concessionários e a própria Honda abusa Porque a Honda viu que, pensou o seguinte Poxa, a gente não está dando conta Cara, vamos aumentar 2 mil Vai vender do mesmo jeito Vamos... Pensa quantas motos a gente vende por mês Colocando mais 2 mil reais em cima, né? Então é isso, tio Chico Boa noite aí Só um desabafo e um agradecimento ao tio Chico Um beijo, Andrei E o pior de tudo É que a Honda do Brasil Ela destruiu Destruiu o custo-benefício da CB300F Destruiu Acabou Aumentando 2 mil reais no preço público sugerido Ela vai bater 28, 30 mil reais na concorrência Nos concessionários E aí você vai raciocinar o seguinte Claro que Joca Vai crescer o olho Vai aumentar o preço das ONGs Vai Vai aumentar esse próximo lote Porque, bom Se agora os caras estão praticando 28 Eu vou aumentar pra 32 E é isso Mas Se Joca for esperto Ele vai botar 28 mil Vai manter os 28 mil Vai chegar lá na concessionária 29, 30 O cabra vai pensar o seguinte Eu vou comprar uma moto de 24 cavalos e meio Ou eu vou comprar umas ONGs Eu vou comprar uma moto de 24 cavalos e meio Ou eu vou comprar uma Bajad Dominar 400 Que ainda está restrita ao estado de São Paulo Mas eu espero que a Bajad cresça Não tô esperando muito não Mas eu espero Então Agora a Honda Ela tá realmente com a faca e o queijo na mão Mas ela destruiu ontem Todo o custo-benefício da CB300F Na minha opinião Ela acabou com o custo-benefício Subindo Parece pouco, né? 2 mil reais no preço público sugerido Só que, galera Isso Dá margem Pro concessionário Botar 28 mil É isso que tá sendo praticado, galera Porque se tava antes praticado 26 Já botou mais 2 E quem tava praticando 28 Já botou mais 2 Virou 30 Acabou, galera Acabou E aí, sabe o que vai acontecer? XRE 300 a nova A gente tava imaginando Pô, vai chegar por menos de 30 mil Esqueçam Acabou Não tem mais Aí você acha que vai valer a pena pegar uma XRE? Tem tanta moto aí Ah, mas ela vai ser cabriocra Que vai ser do caramba Vai Vai ser legal Mas vai valer a pena? Você acha que vai valer a pena você pagar quase preço de Zontz Preço de G310GS Motos com muito mais cavalaria? Hum? Então, eu realmente Eu fiquei decepcionado Fiquei mesmo Mas Assim, principalmente Porque eu sei que o concessionário Vai botar um ágil Acabou Não tem Se a Honda Praticasse preço público sugerido O concessionário praticasse preço público sugerido Show de bola Aumentou lá Não seria legal Mas a gente Veria assim Pô, mas Tá, aumentou 2 mil reais Acho que não vai aumentar mais No resto do ano Não, nada rapaz Daqui a pouco tem outro aumento aí Porque tem um monte de comedor de capim Que vai topar pagar 28, 30 mil As pessoas estão doentes Galera Eu tô dizendo isso porque eu recebo Mensagem de gente Que tá realmente com problema De ansiedade As pessoas estão realmente com problemas As pessoas estão ansiosas E não tem nem dinheiro Não tem dinheiro Mas vai aumentar Vai aumentar Eu tenho que comprar logo Porque vai aumentar Eu fico Meu Deus do céu Ai meu Deus Eu tenho que comprar